Olá, queria agradecer aí você CNPJ, pessoa física que comprou esse equipamento aqui para resolver o problema da sua empresa, sua residência, tá? O nosso Balloon é o 1T1 aqui ó, ou para a sua empresa que compra para revender também, trabalha com serviços, né? Muito obrigado aí pela confiança, tá bom? Esse aqui é o nosso Balloon, né? O Balloon E1T1, o padrão G703 e TUT, né? É um produto de alta qualidade, feito aqui para durar, tá? Vejo o acabamento dele aqui ó, tudo metálico, né? Aqui o conector é de 75 ohms banhado a ouro internamente, ó, poder observar aqui, né? Banhado a ouro internamente, interno aqui também do RJ45, ó, é banhado a ouro também, ó. É um produto de alta qualidade, tá? Feito para durar, ó. Aqui a pintura, a carcaça de aço com epóxi pó preto, né? É isso aí, ó, é um produto que não dá problema, funciona muito bem, tá? E ele converte aqui ó, de 120 ohms para 75 ohms, com TX e RX separado, tá bom? Muito utilizado para rede de telefonia, rede de rádio micro-ondas, equipamentos de redes, né, de dados, né, etc, né? Vamos ver aqui ó, o manual dele, os dados técnicos dele aqui, deixa eu pegar, aqui ó, 25 ohms, padrão, IPOT 703 aqui, é um produto nacional, tá? A empresa tem mais de seis anos de mercado aqui, graças a confiança, né, e credibilidade aí dos nossos clientes aí, que confiam em nossos produtos aí, ó, os dados técnicos do equipamento, a parte física dele aqui, a instalação elétrica dele, né, o diagrama elétrico de blocos aqui ó, EJ45 vista de frente, os conectores aqui ó, BNC fêmea, né, ó, TX e RX separado, tá bom? Então esse TX aqui ó, vai sair aqui, e esse TX aqui vai sair aqui ó, você entra com parte lançado 120 ohms, e sai com conector cabo coaxial 75 ohms, tá bom? Produto de alta qualidade, feito pra durar aí, e muito obrigado aí, você aqui, nosso cliente aí, que comprou aí, pra resolver os seus problemas aí de instalação, ou problema de seus clientes, tá bom? O seu problema é nosso problema também, um abraço, muito obrigado aí, e até a próxima aí. E eu quero agradecer também um pouco do, você perdeu um pouco do seu tempo aí, pra assistir nossos vídeos, tá bom? Inscreva-se no nosso canal aqui, e acompanhe aqui, com perguntas, né, alguma dúvida que você tiver aí, tá bom? Será um prazer em poder ajudar. Um abraço aí, e até a próxima aí, muito obrigado, hein? Tchau, tchau.